Eu vou conversar agora com o médico pneumologista Roberto Sandoval Barbosa. Ele vai falar sobre a saúde em tempos de baixa umidade do ar. Bom dia, doutor Roberto, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Doutor, quais são os principais prejuízos causados pela baixa umidade do ar? Com essa queda da umidade relativa do ar, ocorre um ressecamento de todo o organismo. Então, começa a comprometer a pele, a gente percebe na pele o ressecamento da pele, o ressecamento dos olhos e, consequentemente, também o ressecamento de toda a via respiratória. A mucosa que reveste o aparelho respiratório, ele tem uma proteção que é essa camada úmida. E com esse ressecamento, essa mucosa fica mais suscetível à lesão e, consequentemente, a uma infecção bacteriana. Em casos de ressecamento das vias aéreas e dos olhos, que tipo de cuidado a população deve ter? A primeira coisa é manter uma hidratação adequada. A pessoa tem que tomar bastante líquido, porque esse líquido transforma em sobra de líquido no organismo e aumenta um pouco a umidade da mucosa. E quanto que é bastante? A gente mede 2 a 3 litros de água, suco, chá por dia. Isso aí, na realidade, 2 a 3 litros seria a dose necessária para o organismo. E, além disso, a lavagem dos olhos com solução lubrificante, o uso de creme hidratante na pele e também o uso de lavagem nasal com solução fisiológica, com soro fisiológico, várias vezes ao dia. Isso é o recomendável. Por que que, ao ressecar as vias aéreas, a pessoa fica mais suscetível a infecções bacterianas? Exatamente aquilo que eu falei. A mucosa é protegida por essa umidade. E quando resseca, a mucosa fica sensível à escarificação. Forma aquelas escarificações, a gente chama de lesão de continuidade. E é uma porta de entrada para a bactéria vir. E o uso da solução fisiológica pode ser feito indiscriminadamente? Indiscriminadamente. Eu costumo passar para os meus pacientes essas informações. Informações. O filtro do ar-condicionado, por mais limpo que seja o ambiente, depois de 20, 30 dias você vai ver o filtro, ele está totalmente sujo. O nariz, ele é o filtro do nosso organismo. Tudo que vai entrar para o pulmão, passa pelo nariz. E a gente, na realidade, nós não damos importância. Como nós escovamos os dentes, lavamos o rosto, lavamos os olhos, a lavagem nasal deveria participar da rotina de uma higiene pessoal. Tem gente que fala em passar vaselina também. O nariz, isso funciona? Não, isso é contra-indicado. Por que, doutor? O uso de olhos minerais na região nasal, essa solução oleosa, ela pode descer pela garganta, normalmente desce, e pinga dentro do pulmão, cai dentro dos pulmões. Isso pode levar a quadros de uma pneumonia chamada pneumonia lupoídica, que é um quadro grave, a deposição do óleo na parte das vias aéreas inferiores. Então, é totalmente contra-indicado o uso de óleo Johnson, vaselina, essas coisas. O que pode se usar com segurança é a lavagem com soro fisiológico, que pode usar várias vezes ao dia. Isso é importante, porque muita gente usa, inclusive, em bebê, né, esses olhos infantis para limpar o narizinho. É contra-indicado isso. Tá certo. Em relação a crianças e idosos, há alguns cuidados especiais, ou são os mesmos que servem para todo mundo? Os cuidados são, principalmente, para essas pessoas. O idoso e a criança, o sistema imunológico deles, ou estão imaturos, no caso da criança, ou estão debilitados no idoso. E também os pacientes que têm problemas alérgicos, de alergia respiratória, como rinites, asma e doenças pulmonares crônicas, como enfisema pulmonar, a bronquite crônica. Esses pacientes são os que mais complicam e que mais necessitam de cuidados especiais. Doutor, e os exercícios físicos? Podem ser feitos? Pode, mas tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem que tomar bastante líquido, antes e durante e após os exercícios. evitar aqueles horários mais tristes, das 10 horas às 15 ou às 16 horas, que é o horário que está mais seco, o sol está pegando mais forte. E praticar atividade, de preferência, na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, quando o sol se pôs. O senhor citou o ressecamento da pele também, né? Além de usar um creme hidratante, que outro tipo de cuidado pode ter? O uso do protetor solar é fundamental, né? Isso também seria uma dica que a pessoa teria que usar, principalmente pessoas de pele clara, o uso do protetor solar antes de sair de casa, diariamente, é o que é recomendável. E a hidratação com cremes ajuda muito. Proteção com chapéu, óculos, roupas leves, mas roupas que protegem a pele do sol, são as nossas recomendações. Doutor, e quais são as principais complicações respiratórias causadas pela baixa umidade relativa do ar? São as infecções bacterianas. As faringites, né? Quase todo mundo, você vê aí, está reclamando que a garganta está raspando, né? Então, são as faringites, a infecção começa normalmente pela garganta. A porta de entrada da garganta. Começa com a garganta doendo, raspando, depois de alguns dias melhora a garganta, mas essa infecção, ela sobe para as vias aéreas superiores e causa sinusite. A sinusite pode causar a otite, a bronquite aguda e pode causar também a pneumonia. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.